Bom dia! Esse vídeo agora traz a parte de afterburner, que a gente usa para sistemas turbojato e turbofan para dar uma acelerada extra após a turbina do sistema. Então vamos dar uma olhadinha como é que funciona isso aí. Bom, gente, o afterburner nada mais é do que uma segunda câmara de combustão, mas mais simples, após a turbina. Então, na verdade, esse aqui é um esquemático de um turbojato clássico. Então, nota que tem um let, compressor, o burner original, a turbina e aqui, desse ponto 6, que é esse negocinho aqui, esse desenho bizarrinho, é o que eu estou chamando de afterburner. Ele é uma segunda queima, você joga um pouco mais de combustível, então você insere aqui um segundo M-Fuel, então nota que você tem duas injeções de combustível daí quando você tem afterburner, para depois ele sair pelo bocal. Por que a gente faz isso aqui? Isso aqui é o que você faz quando você quer atingir velocidades maiores, geralmente quando você quer virar supersônico, mas é para aumentar o impulso. Ele aumenta o impulso do motor, que é esse Fn, porque ele aumenta a velocidade de saída e também o fluxo de massa de saída, porque você tem o Mf2 aqui junto, um pouquinho extra. Lembrando que a quantidade de movimento é o que faz esse sistema andar, então você tem mais fluxo de massa com velocidade saindo, ele dá um pouco mais de impulso. Tecnicamente, o que ele faz no diagrama TS, que está aqui embaixo, é adicionar essa descida, que logo após a descida ele adiciona essa subida, ou seja, uma segunda queima. Então, isso aqui é a entropia, isso aqui é a temperatura, no caso aqui é a temperatura normal, mas poderia ser de estagnação também, o que a gente tem aqui é que você estava lá em A na atmosfera, que é aqui, então, se isso aqui é um turbojato ideal, nota que é o sistema ideal, porque ele tem momentos isentrópicos, que seria essa linha isentrópica, essa linha também é isentrópica, e essa linha é isentrópica. Então, de A até 2, esse aqui é o nosso difusor, que seria esse pedaço aqui, o inlet, 2 para 3 é o compressor, então vem até aqui, câmara de combustão, injeto QH1, ou seja, aqui foi onde eu adicionei o primeiro combustível, queimei de 3 para 4, aí ele sobe a entropia, que nota aqui, lembrando que quando você tem adição de calor, tem variação de entropia, depois seria a turbina, que seria a expansão, então cai pressão, cai temperatura, até 5, e o que a gente tinha antes é que ele continuava descendo no bocal, até chegar aqui na atmosfera. Agora, quando você tem a queima após a turbina, ele novamente adiciona calor, então nota que eu tenho o segundo QH aqui, para só depois descer pelo bocal, esse último aqui é o bocal. Então você faz esse sistema aqui, e com isso você, claro, consome mais combustível, quando você ativa o afterburner, você consome mais combustível, claramente, porque ele queima de novo, mas você também dá mais potência de impulso, então você consegue atingir velocidades maiores, como eu falei, é bem comum para sistemas supersônicos. Ele está sempre após a turbina, porque a gente tem uma limitação de temperatura na entrada da turbina, esse ponto aqui, que é o ponto 4, ele geralmente tem um T máximo que ele permite. Para quem já viu a lista de exercícios lá, o material de exercícios e viu o cálculo do impulso, geralmente esse T04, ele é dado no design como um valor fixo, porque você tem que cuidar, se ele é muito alto a temperatura na entrada da turbina, quando vem essa temperatura, pode acontecer de fazer fadiga térmica nas pás da turbina e quebrar as pás por causa do gradiente térmico que tem. Então, porque elas são metálicas, né? Então elas se dilatam. Então tem uma temperatura máxima que você pode ter na entrada da turbina, então a gente tem esse T04 max. Então não adianta simplesmente tacar um monte de combustível aqui na primeira câmara de combustão, que a gente já queima com muito excesso de ar para baixar a temperatura. Quanto maior o excesso de ar, menor a temperatura T04. Então fazer um equilíbrio ali de excesso de ar para ficar com essa temperatura T04 sem quebrar o equipamento. Então você limita a quantidade de impulso que você tem. Para conseguir mais impulso, eu queimo então nesse afterbanner depois da turbina, porque daí não tem mais eixo, não tem mais pás. Então esse pedaço aqui é só o bocal e um duto de prolongamento para esse afterbanner. Ali você pode jogar mais temperatura e aí atingir velocidades maiores. Então é isso que a gente faz. Após a turbina, para não estragar a turbina. E o objetivo dele é dar um impulso maior. Como é que fica o cálculo com esse cara? Você tem que adicionar ele no cálculo. Então está aqui o mesmo desenhinho com o afterbanner. Nota que agora o que a gente tinha só até 6 antes, agora nós vamos até 7. O meu 7 é o exit. Então para fazer os cálculos de 1 até 5 é igual ao turbojato normal. Não tem modificação. O que a gente faz é que a gente adiciona esse 5 para 6 e depois 6 para 7. Então o meu 6 é logo após, que seria após o afterbanner e entrada do bocal. e o 7 é a saída do bocal. Assim como a gente fez para a primeira câmara de combustão, que era aqui de 3 e 4, a gente fazia a primeira lei para tirar a relação ar-combustível, a gente faz a primeira lei em 5 e 6 para tirar a relação ar-combustível do segundo a queima. Elas não são iguais. Então o que a gente faz? Está aqui a primeira lei. Esse QAB é de afterburner. Então eu peguei ali só o 5 e o 6, então está aqui o 5. Aqui é 6. Aqui é 5. Eu tenho M.5 entrando, M.6 saindo, combustível 2 entrando, e Q afterburner entrando. Então é isso que nós temos. Primeira lei, calor, trabalho, fluxo de massa, que foi a mesma coisa que a gente fez anterior. Então o trabalho eu já zerei, porque não tem trabalho. calor do afterburner é mais M.5, isso aqui é o M.5. Lembrando que quando ele sai da turbina, ele tem o ar que entrou no motor, mais o fuel que entrou na primeira câmera de combustão, que eu estou chamando agora de M.F.1, que seria esse cara aqui. H.05 menos esse cara aqui é o M.6. Aqui ele tem o M.A. que vinha, o M.Full da primeira câmera, e agora o M.Full da segunda câmera. Então nota que é isso que modificou, ele tem um fuel extra ali. Então nós vamos ter duas relações ar-combustível. A primeira que era o F1, que a gente já tinha, antes eu chamava de F, e agora a gente tem o F2, que é o M.Full 2 por M.A. Nota que ambos são divididos pelo M.A. Que é o que entra aqui na entrada do motor. Só que o F1 é o da primeira câmera de combustão, e o F2 é da segunda câmera de combustão. Essa é a diferença. Quando a gente adiciona essa nomenclatura aqui em cima, e divide todo mundo por M.A., nós vamos acabar ficando com essa equação aqui. Então, por exemplo, o que eu fiz daqui para cá, foi um troqueio Q do afterburner pela massa do combustível 2, PCI. O PCI é o mesmo da primeira câmera, porque é o mesmo combustível. Só muda a quantidade de combustível que eu injeto. E agora eu vou pegar essa equação e divido pelo M.A. Nota que eu sempre uso como referência a massa de entrada do motor. Quando eu faço isso aí, isso aqui vai dar o F2, o F1, 1, F1, 1, F2. F2, F1, 1, F1, 1, F2. O que a gente faz agora é isolar o F2. Então, eu venho aqui nessa equação e isolo o F2, aí ele fica em função do F1, beleza? E é essa equação que eu uso para achar o F2 quando eu quiser. Nota que eu posso também, se eu admitir gás ideal, trocar os deltas a gás por CP e delta T. Outro detalhe que é importante, isso aqui você vai usar para achar qual é a quantidade de combustível do afterburner, mas para saber a diferença no impulso dele, você tem que adicionar esse combustível no fluxo de massa que multiplica a velocidade de saída. Então, nota que na velocidade de saída, eu estou multiplicando pelo MA que entra no motor, combustível da primeira câmara e combustível do afterburner. Na velocidade de volta, eu estou multiplicando só pelo fluxo de massa do motor que entra e a parte do Pm menos Pá fica igual. Então, esse daqui é a equação de impulso para um afterburner e eu posso escrevê-la nesse formato aqui que eu estou puxando, o MA puxa, multiplica aqui o MA pela frente, então ele vai ficar como se todo mundo fosse dividido, isso aqui vai dar o F mais 1 mais F2. Então, eu posso trabalhar nesse formato que geralmente é o que a gente trabalha. Então, cuidado, quando você está usando o afterburner, você tem que lembrar de adicionar esse cara aqui na multiplicação da velocidade, senão você vai esquecer um pedaço ali e aí você não vai ter o efeito do afterburner. É lógico que você também tem que pegar e calcular todo mundo porque nota que o T05 vai ser diferente do T07, tá? Antes a gente tinha T05 igual ao T0 na saída do bocal, agora na verdade você tem uma adição ali, então o T06 vai ser igual ao T07, mas T06 é diferente do T05, então cuidado que vai dar bastante diferença. Isso aqui é o afterburner. Agora a gente acopla esse cara aqui em exercícios quando a gente está trabalhando principalmente com motores que são mais velozes. e aí